Você não precisa mais ficar batendo o barbante em cima da mesa para tirar aquele cone do meio. Vou te mostrar um jeito muito mais fácil de usar o fio que vem de dentro do cone e você não terá trabalho nenhum. Conheça o barbante cru mais sustentável. Ele não possui cone e você pode simplesmente pegar o fio que vem de dentro e começar a trabalhar. É um produto 85% algodão no mínimo e está disponível nas espessuras 4, 6 e 8. Deixe nos comentários o que você achou e não esquece de enviar para alguém que precisa conhecer essa novidade.